E o programa de hoje fica por aqui com essa vista maravilhosa, mas para continuar por dentro do que o MPF faz pelo país e pela sua comunidade, é só acessar o portal e as redes sociais. Para conferir as edições anteriores do Interesse Público, é só ir lá no canal do MPF no YouTube. Até semana que vem! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho